Hoje começa a operação da polícia militar que vai deslocar mais de 100 homens para atuar no centro de Teresina. Operação Natal, Ano Novo. Vamos conversar com a Gorete Santos que traz as informações ao vivo pra gente. Vejo que os militares já estão posicionados pro início dessa operação, Gorete. Exatamente, Nath. Um bom dia a você e a todos que acompanham o Notícia da Manhã. Essa operação ela deve começar daqui a pouquinho e segue até o dia 31 de dezembro. A gente observa aqui muita movimentação já, são várias modalidades da polícia militar, força tática, pessoal também da RONI aqui envolvido, gente motorizada, equipes também em viaturas e a pé, enfim, todo um aparato pra garantir essa segurança aos consumidores que vêm pras compras durante esse período natalino. A gente vai ter mais informações agora com o comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar, o Major Mairon Moura, que pode trazer as informações pra gente acerca dessa estratégia que está sendo montada, Major, pra garantir essa segurança aos consumidores durante esse período. Bom dia. Bom dia. A Polícia Militar, através do nosso comandante-geral, o Coronel Carlos Augusto, está disponibilizando para o 1º Batalhão todo o efetivo, todas as categorias de polícia da capital. Nós estamos envolvendo, além da cavalaria, do canil, das tropas especializadas, também o efetivo de algumas unidades. Cada unidade contribuiu em parte do seu efetivo para que pudesse colaborar com a segurança aqui do centro da cidade. E nesse caso a Polícia Militar está de olho não só naqueles tradicionais lanceiros, Major, mas há também outras situações diferenciadas que a Polícia Militar está atenta para evitar essas modalidades de crime. Bom, a Polícia Militar faz o seu papel, que é a prevenção. O comum é o lanceiro, que é esses pequenos golpes, o bate-carteira, levar um celular, levar uma bolsa. Mas nós estamos também trabalhando no horário noturno, que visa um tipo, uma outra categoria de crime. Não só através só dos clientes, mas também para trazer o bem-estar para toda a comunidade da região central. Claro que a comunidade, as pessoas, também tem que fazer uma certa prevenção. Ter cuidado pessoal, da forma como se vai se portar no centro, não evitar andar sozinho. O público, o grande público, o alvo dessas pessoas, são as mulheres e os idosos. São duas categorias mais frágeis, mais suscetíveis de ser vítima do crime. Então as pessoas devem procurar evitar andar sozinho, evitar andar em locais a erro, andar sempre com o celular, em uma postura que não facilite a ação daquele criminoso. A questão da bolsa feminina é muito importante. As mulheres terem esse cuidado diferenciado na forma de tratar a sua bolsa. Então é dificultar também a vida do meliante. Recomendações que valem também para quem precisa fazer alguma transação bancária. A gente observa que esse é um período também em que as pessoas estão recebendo o 13º salário. Há uma movimentação maior também nas agências e isso chama a atenção dos bandidos, obviamente. Os criminosos, eles agem de formas totalmente diferentes. Então o que acontece? O lanceiro que trabalha, o golpista que trabalha, vou chamar de trabalho, se é que eu posso chamar de trabalho, nas agências bancárias, nos entornos das agências bancárias, buscando as suas vítimas, observando a movimentação financeira daquela pessoa num caixa eletrônico. Então é uma suma importância, como eu já disse, a pessoa ter uma postura de que não exponha o que você possui, o que você sacou. Porque as pessoas, o lanceiro, ele vai verificar quem é que tem mais dinheiro, quem foi que sacou dinheiro. Então aquela pessoa é uma vítima em potencial. Quero agradecer então ao Major Mairon pelas informações prestadas ao Notícias da Manhã. Portanto, Nádia, essa operação deve começar daqui a pouquinho no centro da capital, segue até o dia 31 deste mês. E vale lembrar que essa operação, ela não se restringe ao centro de Teresina. Os bairros maiores, onde há uma movimentação também no comércio, exemplo, por exemplo, do Grande Diceu, da região leste, também terão reforço na segurança. Nádia? Obrigada, Gorete Santos. Ao vivo do centro da cidade.